A semana será marcada pelo julgamento da liminar que devolveu o mandato ao deputado paranaense Fernando Francisquini, aquele que inventou uma fraude nas urnas na eleição de 2018, que nunca aconteceu, e acabou sendo o primeiro parlamentar caçado por fake news. Bom, o que deve acontecer? Para onde o vento está soprando, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. O julgamento já começa, Megali, com um placar 3x1, que a gente já conhece. E a tendência é bastante clara de derrubar a liminar do ministro Nunes Marques, pegou todo mundo de surpresa, devolveu o mandato lá a Fernando Francisquini. Então, já há uma expectativa aqui em Brasília, que essa liminar deva cair, ela deve cair. E aí, o deputado Pedro Paulo Bazana, ele que ingressou com recurso depois dessa liminar, ele deve ter o mandato de volta. Claro, tem que esperar o julgamento, mas esse é o clima hoje em Brasília. E por que já começa em 3x1, Megali? Porque essa decisão do ministro Nunes Marques, ela revisou uma decisão da mais alta corte eleitoral, da Justiça Eleitoral, o TSE. E o problema é que, na Justiça Eleitoral, três colegas do ministro Nunes Marques votaram. O ministro Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Então, na prática, ele acabou revisando uma decisão que foi chancelada por três colegas. Foi uma decisão, na época, por 6x1, o primeiro deputado cassado na história por fake news. E por trás desse julgamento, Megali, tem um recado dado pelo Supremo, pelo Judiciário, principalmente pelo TSE, que é o seguinte, olha, se você realmente, como candidato, insistir em fake news, você pode perder o mandato, você pode ser impugnado. Então, esse é o recado que o Supremo, o TSE, estão dando ao Judiciário Brasileiro. Agora, o grande questionamento de quem é contra essa decisão, questiona, é o seguinte, quem é que define o que é fake news? Como dar esse poder a ministros do TSE? Então, essa vai ser uma discussão importante aqui. Só que a gente não vai ver a discussão, porque o julgamento vai ser virtual. Acredito que é o melhor caminho, viu, Megali? Até porque o clima é de muito constrangimento aqui no Supremo, depois da decisão de um ministro que revisou a decisão de outros três. Então, há um clima ruim nesse momento no Supremo Tribunal Federal. O julgamento, ele é virtual, então começa amanhã e termina lá no último minuto do dia. Os ministros vão votar virtualmente. E aí, vai ficar feita lá a referência, né? Ou o julgamento vai servir como um precedente para outros casos. Quando o Supremo decide, não adianta, né? Está decidido. O TSE já firmou a jurisprudência e agora o Supremo também deve firmar. Então, a gente tem que esperar o início do dia de amanhã para aí sim começar esse julgamento virtual. O que é mais impressionante é que nesse episódio, o Franceschini foi pego na mentira. Isso não é uma questão de interpretação e opinião. É um fato. O vídeo que ele publicou ali mostra que uma pessoa que estava tentando votar para governador não conseguia votar no candidato 17, porque não havia candidatos do PSL ao governo do estado do Paraná. Está lá na tela, no vídeo que ele publicou. Voto para governador. Não tem. Não teria por que aparecer o nosso... Se estranho, seria se aparecesse o rosto de alguém. Então, ele estava mentindo. Aquilo era uma mentira. Não, mas eu acho que é verdade. Não, não tem. Não há como achar. Não há como você apontar para um lápis e dizer isso é um trator. E mesmo assim, Franceschini nunca se desculpou, nunca admitiu que errou, não tirou o vídeo do ar. Inclusive, quando fala hoje do episódio, ele ainda trata aquilo como se fosse uma fraude que ele denunciou. Era mentiroso na época, segue sendo mentiroso hoje. E usando a máquina para isso. Esse é o pior. Abuso de poder político. Ele tem uma rede muito grande. Ele recebeu muitos votos. Então, para essas pessoas, ele passou a mentira. Será que a verdade chegou? O desmentido chegou também? Claro que não. Nunca com a mesma força que a mentira.